E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel, ao Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E o dia finalmente chegou, porque hoje eu trago para você o meu tutorial atualizado sobre como colocar faces customizadas aqui no seu Apple Watch. Então, como você está vendo, eu estou com essa face aqui da Rolex, super legal, totalmente customizada, funcionando perfeitamente aqui no meu Apple Watch. E como você está vendo, funciona perfeito mesmo. Então, a gente tem os segundos funcionando e se movendo, minuto, hora, dia da semana, funciona absolutamente tudo perfeito. E como você está vendo também, a face não sai, tá? Então, ela fica como se fosse a face padrão do seu Apple Watch mesmo. Mesmo que você relaxe o braço e levante, a face fica fixa no seu Apple Watch, dando essa sensação de original. E você pode colocar qualquer tipo de face, mostrador de qualquer marca. Como você está vendo, eu estou usando aqui Rolex, mas você pode usar, por exemplo, Hermes, Cássio, qualquer marca de relógio que você quiser, a gente pode colocar. E o melhor, o processo é totalmente gratuito e super simples, demora apenas alguns minutos. Então, vamos lá. E deixa eu te mostrar esse que é o meu vídeo favorito do Apple Watch. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no arroba danielabaltech. Galera, eu produzo muito conteúdo no Insta aqui todos os dias, principalmente nos meus stories sobre tecnologia, mundo Apple, mas eu também mostro muito do meu dia a dia e tem muita interação. Eu sempre abro caixinha de perguntas, enquete, realmente eu trago muito conteúdo aqui de bastidores e também tudo que eu mostro aqui no YouTube, eu mostro antes aqui no Instagram. É literalmente o meu dia a dia, é um vlog diário como é o dia a dia de um YouTuber. Então, se você se interessa por qualquer um desses temas, dá uma olhadinha no arroba danielabaltech, me segue e me dá essa moral. Beleza? Bom, vamos começar com o vídeo e como eu sempre faço nos meus vídeos aqui no canal, eu vou fazer o processo com vocês do começo, passo a passo, tá? Então, eu excluí, eu apaguei toda a configuração daquilo que eu te mostrei agora há pouco e eu vou fazer com você do começo, exatamente como está no seu Watch também, tá? Vamos lá. Bom, na verdade a gente nem precisa do Apple Watch para começar a fazer o processo, porque o que a gente precisa é do iPhone. Isso mesmo, a gente vai fazer o processo aqui do iPhone, porque primeiro a gente precisa instalar um aplicativo. Então, tudo que a gente precisa fazer é abrir a nossa loja de aplicativos, a App Store, e a gente vai precisar buscar pelo aplicativo. Então, a gente toca aqui na barra de busca e a gente vai buscar por Clockology, como você está vendo aqui. Vou colocar o nome na tela e o link direto na descrição. Esse é o Clockology, espera abrir. Esse é o aplicativo aqui. Tocando no link na descrição, você já vai cair nessa tela aqui, tá? E tudo que a gente precisa fazer é baixar. Como eu já tinha baixado anteriormente, então fica aqui o símbolo do iCloud, mas ele é de graça. Então, toca aqui no iCloud para baixar, ou no seu vai ser baixar, instalar, sem problema, espera baixar. E aí, depois que tiver baixado, ele já vai instalar aqui automaticamente no iPhone e a gente precisa garantir que instale também no Apple Watch. E para fazer isso, é só a gente tocar aqui em Watch, e aí essa é a tela inicial do nosso gerenciamento de Apple Watch, e a gente vai descer, pode descer bastante até você ver aqui, instalado no Apple Watch. Você está vendo que não está instalado ainda. Por quê? Porque ele vai estar lá embaixo. Agora sim, você vê que ele instala automaticamente. E agora a gente pode subir e está aqui, Clockology. Então, como você viu, ele demora alguns segundos, ele fica aqui embaixo, baixando, e depois ele já vem para cá, Clockology. Então, a gente já tem a certeza que o aplicativo está instalado no iPhone e no Apple Watch também. Bom, agora o que a gente precisa fazer é abrir o aplicativo Clockology. Ele vai abrir essa tela aqui. A gente fecha essa tela. Você vai ver que o aplicativo é em inglês, mas não se preocupe, porque eu vou te mostrar passo a passo. E na primeira vez que você abre, ele é um pouco lento para carregar. Você viu que ele agora se encarregou tudo. E aí a gente tem basicamente duas opções. Ou a gente instala as faces que estão aqui direto no aplicativo Clockology. E essas faces, esses mostradores, são faces genéricas. São faces que são customizadas, mas não tem marca, não tem grife. Então, fica a seu critério. Se você gostar de alguma delas, você pode instalar. Mas o foco desse vídeo é realmente ensinar a instalar aquelas faces legais das marcas Rolex, Hermes, da Casio, Omega. Enfim, qualquer marca que você quiser. E aí, o grande pulo do gato é porque tudo isso, galera, funciona através da comunidade. Essas faces, elas são criadas pela comunidade e são distribuídas de graça. E aí, qual é a melhor forma de fazer isso? Pelo Telegram. Muita gente ensina como usar o aplicativo através do grupo do Facebook, que é uma confusão. Eu não recomendo. Eu recomendo fazer pelo Telegram. Então, se você já tem Telegram, basta você tocar aqui no símbolo do Telegram e ele já abre direto a página oficial do Clockology no Telegram. Galera, tem mais de 13 mil usuários. É muita gente, tá? E caso você não tenha o Telegram ainda, é só instalar. O Telegram é como o WhatsApp, né? Aquele aplicativo de troca de mensagens. É só ir lá no App Store e baixar o Telegram. Baixou, é através do Telegram que a gente vai pegar nossas faces. E aí, a gente tem duas formas de pegar. Ou você pode ir aqui navegando pelo grupo do Telegram. Olha que legal essa daqui da Seiko. Então, ou você pode ir navegando aqui pelo grupo da Telegram. Eu gosto muito dessa da Casio também. E aí, fica como se fosse um feed, né? Que você vai procurando. E a face que você achar legal, você pode instalar, galera. Simples assim. E aí, para instalar, vamos instalar essa daqui da Casio. Eu acho muito legal essa do G-Shock. Bom, antes de instalar, pela primeira vez, tá? Apenas na primeira vez, a gente tem que sincronizar os aplicativos. Então, a gente tem que pegar aqui no Apple Watch. A gente tem que procurar o aplicativo do Clockology, que é esse aqui, ó. Como você está vendo. Abriu. E aí, ele vai sincronizar. Ele vai perguntar se você deseja permitir acesso à saúde. Saúde são só aqueles indicadores que precisa para o Apple Watch, tá? Então, você revisa. Autoriza todos. Como você viu aqui, ó. Eu autorizei todos. Desce até lá embaixo. E dá o OK. Deu o OK. Pronto. Já está sincronizado. Então, como você está vendo, eu tenho aqui essa face, que é uma face padrão do Clockology, mostrando que está sincronizado com o iPhone. Então, beleza. Está sincronizado. E aí, agora? Agora, o que você precisa fazer é escolher a sua face. Vamos pegar essa do G-Shock. Mas, calma, que depois eu vou te mostrar outra forma que a gente pode buscar a marca específica que a gente quer, tá? Beleza. Vamos, então, começar aqui com essa da G-Shock. Como é que faz? Embaixo da face vai ter o arquivo. Aqui, ó. Tem a face. Esse é o arquivo. G-Shock e tal. Toca em cima do arquivo. Ele já abre aqui. A gente compartilha. E aí, a gente pode compartilhar direto. Já vai aparecer Clockology aqui. Se no seu não apareceu por algum motivo, aí é só você deslizar para o lado. Tocar em mais. E aí, vai aparecer aqui, tá? E aí, você procura Clockology e toca em cima. E aí, você já vê que abriu. Abriu? Beleza. O que a gente precisa fazer? Pegar o Apple Watch. Botar aqui do lado. E apertar nesse botão aqui, ó. De upload. Tocou nele. Pode tocar em cima. Você vai ver que vai sincronizar. E já foi. Olha isso. Que incrível. Às vezes, galera, da primeira vez demora um pouquinho. Você toca e demora, demora, demora. Aí, você pode tocar de novo. Você vê que quando você toca, ele fica cinza, né? Mesmo ele cinza, se demorar alguns segundos, você pode tocar em cima de novo. Tocar em cima mais de uma vez. Ele pode até dar um aviso de erro. Não tem problema. Dá o ok no erro que vai, tá? Então, é só tocar em cima. Se precisar mais de uma vez que vai. É só ter paciência. E como você tá vendo aqui, ó. A gente tem a face customizada e funcionando. O horário, os segundos, o dia da semana. Tudo perfeito, como eu mostrei na introdução do vídeo. Tá. Mas e se eu não quiser ficar dependendo de ficar olhando aqui, né? Nesse feed, digamos assim. Nesse chat. Se eu quiser buscar uma específica. Aí, galera, tem a minha dica, né? Que é o seguinte. Você vai tocar aqui em Join. Que é participar. E aí, você vai participar do grupo. Como o grupo do WhatsApp. Tá. Só tá participando. E aí, você volta. E aí, a gente já tá participando do grupo. Então, é só a gente buscar. Usa o buscar aqui em cima. Toca em Rolex, por exemplo. A marca, né? Que a gente gosta. E aí, como você tá vendo. Ele vai aparecer aqui todas as postagens que tiver em Rolex. Ou seja, todas as faces com Rolex. E se eu descer aqui um pouquinho. Eu particularmente gosto muito dessa daqui, ó. A GMT Coke. E tocando em cima. Você vai ver ela aqui. Toda bonitinha. E o que você precisa fazer agora? O mesmo processo. Toca em cima do arquivo. Compartilha. Pode compartilhar direto aqui no Clockology. Ele já vai abrir aqui. Pega o Apple Watch do lado. Só pra essa sincronização. Toca em cima. Espera um, dois, três segundos. E aí, ele vai. Tá? Ele demora alguns segundos. Mas vai. Caso não vá. É aquela questão que eu falei pra você anteriormente. Que ele fica assim e não vai. Você toca de novo. Ele vai dizer que falhou. Você dá o ok. Espera um pouquinho mais. Que vai. E no limite. Caso não vá. Mesmo assim. Aí, o que é que você pode fazer? Ó. Mas você vê que foi, né? É só esperar um pouquinho. Mas como eu falei. No limite. Caso não vá. É só você fechar o aplicativo. Desliza pra cima. Fecha o Clockology. E aí, depois. Vai de novo aqui no Telegram. E aí, você vai. Procura uma nova face. Qualquer uma que seja. Ou pode ser a mesma também, tá? Toca em cima. Compartilha. Faz o processo de novo. Que aí vai. Às vezes, o aplicativo dá essa travadinha. E caso não vá. Você faz isso. Fecha o aplicativo. Vai no Telegram. E manda compartilhar de novo. É só refazer o processo. Que aí, com certeza, vai. Mas como você viu. Tá funcionando. Perfeito. Como você tá vendo aqui, ó. Essa aqui é a GMT Coke. Que é uma face clássica aqui do Apple Watch. Deixa eu só tocar aqui pra focar. E essa é uma das minhas favoritas. Particularmente. Eu gosto muito dela. E tem mais uma dica super importante. Se você quiser que seu Apple Watch fique como o meu. Ou seja, sem sair da face. Você percebe que a tela apaga. E quando volta. Quando eu toco nela. Ela volta justamente com o mostrador customizado. Não sai do mostrador customizado. Ele fica nele. Pois é. É importante fazer uma customização. Então, você tá vendo aqui. Apagou a tela. Se eu tocar. Volta pro customizado. Ele não volta pra tela original do Apple Watch. Da Apple. Então, a customização é muito simples. Você vai sair do aplicativo. Vai sair aqui mais uma vez. Depois, é só procurar aqui pelos ajustes. Os ajustes mesmo do seu Apple Watch. Toca em geral. E depois, desce um pouquinho até voltar ao relógio. E precisa estar como o meu. Após uma hora. Porque aí, com essa customização. Com essa funcionalidade aqui. Ele não vai sair. Por mais que diga após uma hora. Mas aí, ele acaba atualizando. E aí, ele fica sempre nessa face aqui do Clockology. Não sai. E aí, fica original mesmo. E aí, você continua recebendo suas notificações. Acessando tudo normal do seu Apple Watch. Mas, no normal. Você vai deixar aqui. No seu mostrador customizado. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau galera.